No dia 28 de outubro, o dragão está de volta. Lioto Matida é o evento principal do UFC São Paulo contra o finalizador Eric Bronson. E mais, o maior representante do jiu-jitsu no MMA, Damian Maia, quer recomeçar sua corrida pelo título ao enfrentar o implacável peso meio-médio Colby. Covington é um grande card, trazendo o melhor do Brasil contra atletas de todo o mundo. UFC São Paulo, ingressos à venda. A CIDADE NO BRASIL